Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural O embargo da União Europeia ao frango brasileiro Que aconteceu no último dia 18 de abril Deverá gerar neste ano perda de 30% Sobre o total do produto exportado pelo Brasil para o bloco Que é composto por 28 países Conforme projeção da ABPA Associação Brasileira de Proteína Animal A decisão terá impacto em 20 plantas exportadoras De 9 empresas Segundo o vice-presidente de mercado da ABPA O Ricardo Santin A maior parte da produção Deverá ser vendida no mercado interno Ele disse Existem alguns mercados substituídos Ou melhor, substitutos Como por exemplo O México A África do Sul O Oriente Médio Mas estão com a capacidade de suprimento alcançada A medida tornará o frango mais barato momentaneamente ao consumidor brasileiro Mas poderá também gerar demissões E isso tem preocupado muito o setor A decisão da União Europeia de embargar o frango brasileiro Deu-se após a terceira etapa da operação carne fraca Realizada ano passado pela Polícia Federal Para investigar denúncias de fraudes cometidas por empresários e fiscais agropecuários federais A operação Trapassa deflagrada em 5 de março Teve como alvo a BRF Dona da Sadia e Perdigão Em nota A BRF Negou riscos à saúde da população Vamos agora saber mais sobre essa e outras situações do agro Com César de Castro Alves Analista de mercado da MB Agro Bom dia César Olá amigos de Paracatu e região Ouvintes do programa Paracatu Rural Eu volto com vocês aqui para trazer informações Essa semana especialmente eu queria falar da avicultura Um setor que teve bastante nas manchetes aí essa semana Por conta do fechamento do mercado europeu para a carne de frango brasileira Isso é um evento que preocupou bastante o setor Toda avicultura já está bastante pressionada Em função do aumento de preço dos grãos recente Que por sua vez veio em sequência da quebra da safra da Argentina Os preços do farelo de soja e do milho Vem subindo bastante E os preços da ave bastante baixos Essa é uma situação bastante delicada Porque o setor já está trabalhando em margens negativas Bastante negativas Na verdade é recorde a margem negativa O cenário prospectivo não é confortável Nós temos além do mercado europeu ser bastante importante Para o frango industrializado Especialmente o frango salgado No frango industrializado significa 85% da exportação brasileira E o frango salgado 98% Então praticamente toda a exportação de frango salgado E grande parte da de frango industrializado vai para a Europa Isso agora está fechado Significa que essa sobre oferta vai acabar ficando aqui no mercado doméstico O que pressiona ainda mais o preço da carne de frango para baixo E coloca todo o setor em bastante preocupação Só para lembrar que há um outro evento bastante importante Que está sendo acompanhado ainda desse setor Que é a possível redução da exportação para a Arábia Saudita Que os árabes querem que não seja mais utilizada A insensibilização das aves no abate alal E essa discussão técnica está ocorrendo Em princípio o Ministério da Agricultura conseguiu 30 dias de prazo Para se adequar Esse prazo vence no final de abril Então teoricamente a partir de maio As empresas que quiserem exportar carne de frango para a Arábia Saudita Tem que se adaptar a esse novo sistema de abates Isso não é uma coisa simples E nem está claro se esse mercado vai ser fechado Só que preocupa bastante o setor pelo fato de a Arábia Saudita Ser o principal destino externo da carne de frango brasileira Então o setor já está em curto prazo bastante pressionado Com os custos bastante altos e os preços baixos E está enfrentando provavelmente um momento um pouco ruim Para as exportações nos próximos meses Já há sinais de redução da produção Isso é absolutamente importante para fazer um reequilíbrio de preços E isso tem que acontecer porque os custos elevaram bastante E o preço do frango ao mesmo tempo caiu muito Tanto o frango vivo quanto o frango resfriado Então o setor passa por um momento muito difícil Isso também é verdade para a suínocultura Que não teve seus mercados, não teve nada a ver com esse fechamento da Europa Mas está com a Rússia que é o principal destino do suíno brasileiro Fechado desde dezembro A Rússia o ano passado foi responsável por 50% da exportação brasileira Então tanto o setor de aves quanto o setor de suínos No momento estão tendo problemas de exportação E essa carne fica no mercado doméstico Acaba sendo positivo para o consumidor porque os preços caem Mas por outro lado tem muita gente que trabalha nesses setores Indo para casa em férias coletivas e esperando a situação melhorar Então é uma situação bastante preocupante para a indústria Isso pega em cheio a indústria de carnes Acaba sendo indiretamente negativo para a boi também Porque com essas duas carnes bastante baratas Fica muito mais difícil a carne bovina reagir E a gente tem que esperar um pouco essa situação se normalizar Para a parte de frango é um pouco menos preocupante o ciclo de ajuste Porque como a ave tem um ciclo curto relativamente ao suíno É possível que em dois, três meses a gente tenha uma produção menor Os alojamentos de pintinhos vindo para menor agora A gente vai ter menos produção de carne No caso do suíno é muito mais complicado Porque o ciclo é mais longo E a gente tem notícias que os produtores já estão abatendo matrizes Porque a situação está realmente muito difícil As margens também são recordes negativas E essa situação não é tão simples Então nesse caso o setor depende bastante do retorno da Rússia Se isso não acontecer Obviamente a carne suína vai cair de preço um pouco mais E essa situação tende a se arrastar um pouco mais até ser resolvida Então acho que são esses os destaques que a gente teve nesses últimos dias É uma situação bastante tensa na indústria de carnes E nós estamos acompanhando com bastante cuidado Então espero que tenha sido útil Um abraço e até a próxima